Ai, 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 ai Ela gosta de baforar, eu gosto de fumar Quando a gente se tromba é certeza que vai Ela entra numa brisa e não quer parar Ela monta em cima de mim e me faz gozar Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Deu uma baforada nela e fiquei bem louco Deu uma tirada nela e fiquei bem louco, louco Doito pra tacar o piro de novo, louco Doito pra tacar o piro de novo, louco Doito pra tacar o piro de novo, louco Doito pra tacar o piro de novo Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Rela pra fora e transa, transa e pra fora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Que cheira é cada boa, deixa o cara viciado Que cheira é cada boa, deixa o cara viciado Louco alucinado, louco alucinado Me chama de drogado, nunca de apaixonado Louco alucinado, louco alucinado Me chama de drogado, nunca de apaixonado Me chama de drogado, nunca de apaixonado Me chama de drogado, nunca de apaixonado Esse é o Faderiano! O Gireia! Ai 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 ai